O Guinness World Records registra os maiores recordes do mundo, porém, sempre tem umas pessoas que acabam se destacando, como no caso desta indiana. Mas antes de conferir essa curiosidade, já se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Seu nome é Jyoti Amge, ela tem 25 anos e está se destacando por uma peculiaridade em seu tamanho, ou melhor, no seu pequeno tamanho, já que ela tem 63 centímetros de altura. Jyoti pesa aproximadamente 5 quilos e sofre de acondroplasia, a forma mais comum de danismo que mantém seu corpo no tamanho de um bebê de 4 meses e já sendo adulta não crescerá mais e manterá sua pequena estatura. Jyoti deseja se tornar uma atriz e está feliz, pois foi convidada para ser tema de um documentário, que será exibido na TV indiana. Agora, ela sonha em se profissionalizar como artista e deseja fazer filmes, tanto em Hollywood ou Bollywood. E também já participou da série americana American Horror Story. Seu tamanho não a impede de nada, ela já se casou e seu casamento teve muitos comentários nas redes sociais. E os internautas a encheram de perguntas, algumas até mais íntimas. Mas o casal não se abala e responde tudo com um bom humor e criatividade. Sua pequena estatura não a impede de fazer qualquer atividade e sua vida é igual de todas as outras pessoas. E aí, o que você achou desta curiosidade? Deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo! E aí, o que você achou? E aí, o que você achou? E aí, o que você achou?